Essas predadoras são fortes, temidas e também são as melhores caçadoras da grande savana. Elas caçam a maior parte da comida de seu bando. Leoas caçam sozinhas ou em trio. Mas uma leoa pode ser caçada? Na verdade, sim. Uma leoa sozinha pode virar presa de outros predadores, como um clã de hienas ou uma matilha de mabecos e até mesmo crocodilos. Esses mabecos cercam essa leoa com seu filhote. Mabecos são cães que se alimentam principalmente de outros animais e não importa se a caça for outro predador. A leoa ataca os cães para proteger seu filhote. Se uma leoa sozinha já é uma predadora feroz, imagine uma leoa com seu filhote. Ela vai fazer de tudo para proteger sua cria. Os cães massacram a leoa e seu filhote tenta fugir. Uma leoa pode até ser forte, mas uma matilha de cães pode fazer um grande estrago. Os cães mordem a leoa que se defende. É uma luta impressionante. Mabecos são predadores pequenos. Comem as presas vivas, dando mordidas rápidas e certeiras. Veja o momento em que o filhote tenta escapar, mas é capturado. Um filhote é uma presa frágil. Ao ser capturado, ele não possui nenhuma resistência para lutar. Depois de uma grande luta, os cães vão embora. Diz aí, você também achou que o filhote iria escapar? Diz aí, você também achou que o filhote iria escapar. E aí, você também achou que o filhote iria escapar.